Aumentando o seu conhecimento, estou com a ferramenta aqui específica para soltar a bomba d'água E aqui com a chave Allen 6, colocou a ferramenta e segurou, que bacana E ficou super fácil soltar os três parafusos Allen 6 da polia da bomba d'água desse motor AP Volkswagen Olha aí, maravilha Qualquer dúvida deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo E não esqueça aqui, like, marudo, fui!